Quando bate a saudade Eu pego as cartas, eu leio, eu releio Aspiro bem fundo o perfume, o seu cheiro Na fotografia que você me deu E eu, quando bate a vontade Eu fecho os meus olhos, me venho, o teu rosto Teu sorriso, migo, a tua voz, o teu gosto A como eu queria poder te abraçar Te tocar, você inspira a poesia Na hora do almoço, de noite, de dia Na fila do banco, no banco da praça Esqueço do tempo, nem noto quem passa E o tempo não passar Olhando pra lua na beira do lago Não vejo a hora de estar do teu lado Deitar no teu colo, poder te acariciar Quando bate a saudade Eu pego as cartas, eu leio, eu releio Aspiro bem fundo o perfume, o seu cheiro Na fotografia que você me deu E eu, quando bate a vontade Eu fecho os meus olhos, me venho, o teu rosto Teu sorriso, meu amigo, a tua voz, o teu gosto A como eu queria poder te abraçar Te tocar, você inspira a poesia Na hora do almoço, de noite, de dia Na hora do almoço, de noite, de noite, de noite, de noite Na fila do banco, no banco da praça Esqueço do tempo, nem noto quem passa E o tempo tem hora O tempo não passar Olhando pra lua na beira do lago Não vejo a hora de estar do teu lado Deitar no teu colo, poder te acariciar